Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. Histórias de superação são sempre muito bonitas de se contar. São animadoras, motivadoras, principalmente agora a gente iniciando uma nova temporada, um novo ano 2016. O esporte sempre permite essas histórias, a mais aqui no Brasil, tão difíceis de ser praticado. E o tênis ainda, um esporte caro, um esporte que existe muita dedicação, muito esforço, permite esse tipo de coisa. Essa é a história hoje que você vai conhecer aqui no Bate-Bola. E falar em dificuldade, esforço, objetivo, alcançado, um exemplo extraordinário aqui é o Rafael Gonçalves. O Rafael começou o tênis, praticamente surgiu na vida dele, ele abraçou a oportunidade, progrediu, hoje está estudando nos Estados Unidos. Mas quem vai contar toda a história pra vocês, que é muito bonita, muito sincera, é o próprio Rafael. Muito obrigado por você estar aqui no Bate-Bola. Conta primeiro a gente como é que surgiu o tênis na sua vida, né? Você era pequenininho, foi lá num projeto do Instituto Patrícia Medrado e tudo começou ali. Primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Realmente, eu comecei a jogar no Instituto Patrícia Medrado, no clube Escola da Curuçá. E é uma história até que meio engraçada, porque eu lembro como se fosse hoje, eu estava na minha sala de aula na escola, que é colado ao clube, e entrou um professor, meu professor, divulgando a aula de tênis, que ia ter de graça no clube. E eu, na hora que eu vi assim, eu falei, ah, não quero fazer isso não, fazer tênis, eu não sei nem o que... Esporte rico? Esporte rico, eu nunca, nunca tinha ouvido falar, né? Mas o meu irmão, que estava na classe abaixo, ele foi, fez uma aula, duas, gostou e me chamou. E aí, a partir do primeiro momento que eu entrei na quadra e bati a primeira bola, eu lembro como se fosse hoje, aí ali eu descobri que ali era o meu lugar. Eu imagino que por ali, quadra de tênis esquece, nem sombra, né? Não, não tem nenhuma, ali na zona leste de São Paulo não tem nenhuma. A que tem seria no Serete, que é hoje o clube esportivo lá dos trabalhadores. Mas dentro do clube escola mesmo, lá dentro da Curuçá, eu tive a oportunidade de entrar no tênis, conhecer, fazer grandes amizades que eu tenho até hoje e graças a Deus eu estou nos Estados Unidos. Você dali se destacou, você acabou sendo um dos nomes ali que a Patrícia, que tem um olho muito bom para isso, viu e você foi treinar no centro, que, vamos dizer assim, reunia os melhores nomes ali no Pacaembu, uma viagem e tanto. Sim, a primeira vez que a Patrícia me convidou, quando ela me convidou para ir para treinar no Pacaembu, eu fiquei muito feliz, primeiramente. Ia ser a primeira vez que eu ia jogar numa quadra profissional, na época acho que eu tinha 15 anos, jogar e realmente ter um treinamento para você se tornar um atleta profissional do tênis ou pelo menos um atleta já formado para jogar tênis. E isso me motivou bastante. Só que tinha alguns problemas. O primeiro é a distância. Eu tinha que estar no Pacaembu 8 horas da manhã e para estar lá 8 horas da manhã dentro da quadra, eu tinha que sair da minha casa entre 5 e 5 e meia da manhã, todo dia. E aí que está, era trem lotado, são duas horas na época, trem, ônibus lotado. E também, muitas vezes, eu não tinha condições de me bancar para almoçar no dia. Então era ir e voltar mesmo. E o treinamento, puxado, 3 horas de treino, eu lembro que eu sou hoje muito puxado de físico. E eu saía de lá, lá para meio dia, 11 horas, meio dia, e eu tinha que voltar para casa, porque a uma, uma e meia, uma, eu tinha que estar dentro da escola. Tremendo esforço. Mas o que, Rafael, que te puxou ali para o tênis? Qual o desafio que tinha ali que te apaixonou tanto? Eu acho que a coisa que eu mais amo no tênis são as portas que o tênis abriu para mim, e o esporte também. Graças ao tênis, eu tive a oportunidade de conhecer lugares que eu nunca na minha vida poderia ter ido. Até mesmo jogar tênis no Pacaembu, que ali é aquela quadra coberta, a gente sabe, era uma das mais antigas de São Paulo, um lugar histórico. Um lugar histórico, teve Copa Davis ali. Copa Davis, e você está lá, sem falar os jogadores profissionais que eu conheci, como o Meligenio, o próprio Guga, uma vez, estava lá, foi um sonho conhecer. Você sabe que eu vi uma final da Patrícia Medrado jogando ali naquela quadra. Provavelmente ganhou, né? Sou velho. E mais que isso, o tênis, ele abriu o mundo para mim, né? Tanto dentro da quadra como esporte, mas ele criou uma pessoa, ele me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. A superar obstáculos, não importa o quão difícil e a tamanha dificuldade que seja, mas você encarar e acreditar que você terá um futuro, uma vida boa na frente, né? Que às vezes pode ser difícil agora, mas você sabe que lá na frente vai ter um resultado. E o tênis, graças a ele, eu tive essa visão, essa oportunidade de seguir meus sonhos, né? E hoje tudo está dando certo, graças a Deus. É, match point 40 a 0, você vai continuar lutando, essa que é a ideia, né? Diz uma coisa, ali do Pacaembu, você acabou, começou a disputar campeonatos federados e aí abriu uma outra porta para você que foi chegar ao Clube Espéria. O Clube Espéria, é. Logo após o Pacaembu, eu treinei lá por uns dois anos, dois anos e meio, e jogando um dos torneios da federação, eu acabei enfrentando um menino, que hoje é um dos meus melhores amigos, meu irmão, Maurício Calique, o Júnior, o nome dele. Enfrentei ele duas vezes e o pai dele era um dos diretores do Clube Espéria, o Sr. Maurício Calique, que hoje também é um pai para mim. E graças a ele, ele abriu a porta do Espéria para mim. E o Clube Espéria me abraçou, abraçou a minha causa junto com o treinador Albers e o Michel Pérez, e no físico também com o Adriano. Então, o clube me abraçou de uma maneira também muito grande e acreditou em mim. E lá também eu tive outra oportunidade de continuar o meu treinamento. Agora, o Clube Espéria era tarde, começava às duas. E eu tinha acabado de terminar o meu ensino fundamental. E nesse período, eu passei na ETEC, na Martin Luther King, no vestibulinho, para estudar no tatuapé, o colégio. Só que aí que está, lá eu tinha que estar às sete e meia da manhã. E lá vou eu de novo, às cinco horas da manhã, com a minha raquete, livro e roupa para treino, atravessar o sul de São Paulo, pegar as condições lotadas e chegar lá na escola, estudar. Saí correndo para o Espéria, para treinar lá às uma e meia, e depois voltar só à noite para casa. E era bem corrido, mas eu sabia que valeria a pena. Para quem não conhece, Tatuapé, Clube Espéria em São Paulo, que é outro bairro, é um bairro na Zona Norte, também não é nada a pé, Zona Leste para a Zona Norte. E aí, mas aí você tinha um sonho, né, Rafael, que era tentar chegar ao tênis universitário americano, que podia te abrir outras portas, né? Como é que isso acabou acontecendo? Bom, estudar nos Estados Unidos, com a bolsa de tênis, para jogar tênis, esse foi, sem dúvida, o meu maior sonho. Dentro do Espéria, como dentro do mundo do tênis, da federação mesmo, eu via muita gente indo para o exterior para estudar e jogar tênis. Só que para mim, devido às minhas condições financeiras e da minha família, ir para lá seria praticamente impossível. Os valores são altíssimos. E mesmo com a bolsa da faculdade, ainda assim, sai muito caro. Então, seria completamente viável. Mas a Patrícia Medrado e junto com o Daqui Pra Fora, ela chegou para o Felipe Fonseca, que é o presidente Daqui Pra Fora, e contou a minha história para ele. Ele também abraçou a minha causa, acreditou em mim. E junto com a Fundação Leman, eles conseguiram bancar todos os meus custos até eu chegar na faculdade. Agora, eu nunca tinha estudado inglês na minha vida. Eu ia te perguntar isso, porque uma das etapas necessárias é você falar inglês o mínimo do básico. O mínimo. Eu não tinha nada. Eu não sabia inglês, eu não sabia falar nada. Eu nunca tinha feito uma aula de inglês, tirando o dado da escola pública, mas todo mundo sabe como... Infelizmente é zero, né? Como são as aulas na escola pública. Só que aí, eu decidi que eu conseguiria aprender inglês sozinho. Eu sempre fui muito estudioso e autodidata, graças à minha família. O meu avô, que é formado em física, deu aula há 15 anos na rede estadual. Ele sempre me motivou muito, junto com a minha mãe, a estudar. E a gente sempre estudou muito em casa. Mesmo que a minha casa não tinha muito luxo, muita coisa de conforto, muito conforto, mas a gente tinha muito livro e muito amor, carinho e suporte. E isso foi essencial para mim. Então, desde pequeno, eu já vim estudando e lendo e aprendendo coisas novas por mim mesmo, por curiosidade, porque eu gosto. Acho que isso é uma coisa que só acrescenta na vida, né? E te faz uma pessoa melhor. Junto com o tênis, esporte. E então, eu falei, você consegue aprender física, matemática, química, porque eu não consigo aprender inglês? Tão mais fácil, né? Então, só que tinha um problema que eu não tinha tempo, literalmente. Porque eu saia de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 9 horas da noite, 10, e tinha que estudar ainda para o colégio. E eu descansar para poder, no outro dia, começar tudo de novo. Mas aí eu percebi que, nos meus trajetos de escola, treino, casa, eu perdia muito tempo em condução, em ônibus, ou trem, metrô. Então, eu podia abrir um livro de inglês nos trens e nos ônibus e estudar. Não deu 6 meses eu fazendo isso, e também treinando na internet, quando eu tinha tempo em casa. Em 6 meses eu estava falando inglês, muito rápido. E a partir dali, eu só fui aperfeiçoando ele para os testes, que são o TOEFL e o SAT, que são testes bem fortes, bem difíceis em inglês, que você tem que fazer para ir para a universidade. O SAT, que seria o vestibular, eu fiz muito bem, tirei uma nota muito boa. O TOEFL, eu tirei a terceira ou a quarta melhor nota do Brasil do daqui para fora. Sem nunca ter feito uma aula de inglês na vida. Então, foi algo muito, eu fiquei muito feliz e foi algo muito... Já mediu o teu QI, não? Não, 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 não... Olha, deve ser bem altíssimo, rapaz, não é possível. É só esforçar, é só você querer e estudar que tudo é possível. Não creio que seja, que eu tenha algum QI alto, é só você querer e estudar. Agora, por incrível que pareça, minha gente, o Rafael foi para os Estados Unidos, para a universidade, mas não é o tênis a meta dele, né? Ele foi para uma área completamente diferente e hoje ele até dá aula nessa área incrível que é matemática e física. Conta isso para a gente. Claro, o meu foco é ir para a engenharia, eu quero fazer engenharia de aviação, mas a faculdade que eu estou, a universidade que eu estou, não tem engenharia, não tem o programa de engenharia, mas tem o de matemática, que para mim também é perfeito. E após isso, após me formar em matemática, eu posso fazer engenharia em outra faculdade, eu peço uma transferência e com as minhas notas que eu estou mantendo lá alta, eu entro, acho que sem problemas, né? E lá, minha vida, querendo ou não, é muito mais fácil do que a vida que eu tinha aqui no Brasil, apesar de estar tão longe. Eu moro a dois minutos das quadras, eu moro de frente para as quadras, são oito quadras rápidas, perfeitas, uma das melhores quadras que eu já joguei. Tenho quarto, com maior conforto, com ar-condicionado, internet, à vontade, eu tenho a biblioteca para ir na hora que eu quero estudar, tem o refeitório, que eu entro e saio a hora que eu quero para comer, moro perto de todos os prédios onde eu preciso ir para estudar, os departamentos, e é tudo... acho que ali você não tem desculpa para não tirar nota e dar o seu melhor. Você tem praticamente tudo dado, então se eu tiro até uma nota baixa eu até me sinto meio mal, porque não pode. Eu vim estudando aqui em ônibus, ou às vezes chegava em casa, um calor, porque a casa era pequena e não muito confortável, e lá eu tenho tudo. Então não tem desculpa para não dar o melhor. E agora nesse... no meu primeiro emprego na faculdade, assim que eu cheguei, foi um emprego que ninguém queria, que era de ser guia, guia da universidade. Então eu chego lá, logo para arrumar um emprego, e era o único que sobrou, que era o de guia. E o pessoal falou para mim assim, ah Rafael, você ia se dar bem, porque você é sorridente, fala muito, gosta de conversar com as pessoas, é um emprego perfeito para você. Só que você pega um grupo de 20 pessoas. Seu inglês é bom, mas você é completamente novo, não sabe a cultura que é lá, não sabe as tradições, sabe nada. E eu não conheço a faculdade. E aí eu tenho que pegar uns papéis, estudar os prédios, os nomes, as datas, e depois dar um tour para todo mundo. Então foi uma experiência muito bacana, acho que me ensinou muita coisa também. Eu conheci muita gente da faculdade, dos departamentos. Hoje eu trabalho no Development Office, que é o departamento de desenvolvimento da faculdade, que recebe doações, faz eventos para divulgar a faculdade. E eu também sou tutor de matemática, física, química, biologia, tudo que for ciência. E eu também sou tutor especificamente de matemática para o departamento de matemática, que são outros horários, é outro departamento. Então qualquer um que tem algum problema de matemática ou ciências em geral, é só chegar comigo lá que eu dou uma força. Para quem há 4, 5 anos atrás sequer sabia falar inglês, hoje você dá aulas em inglês. É, hoje eu estou dando uma aula. Eu também, dentro das quadras no tênis, eu também me esforço muito. Dizem que você é o melhor de lá, é isso? Não, eu me dei bem na última temporada, joguei bem, estudei, treinei muito, me dediquei bastante. Fui eleito jogador do ano na conferência, fui eleito novato do ano na conferência e estive entre os 12 melhores, que chama All Conference, também. Então eu ganhei esses três títulos. O bacana é que dificilmente eles dão de novato e o melhor do ano para o mesmo cara. E eu fui escolhido, fui eleito o melhor e novato do ano. Então foi algo bem bacana. Isso aí, minha gente, vocês viram que história extraordinária tem o Rafael. Vai continuar essa história, nós aqui no Bate-Bola mesmo, ele indo para a matemática, esquecendo um pouco do tênis. Se Deus quiser, ele vai continuar contato com a gente aqui. Nós vamos contar contando para vocês como é esse desempenho todo dele lá. E esse estilo bonito de jogar que você viu um pouco nas imagens, ele batendo bola aqui. Rafael, parabéns por tua história magnífica e sirva de um exemplo incrível lá em casa para todo mundo. Muito obrigado, é um prazer enorme de novo estar aqui. E eu gostaria de agradecer também ao Instituto Patrícia Medrado, a Patrícia Medrado, o Clube Espéria, o Sr. Maurício, daqui para fora, a Fundação Leme, muita gente, eu sei. Mas uma das coisas também que eu acho que eu aprendi no tênis é que, por melhor que você seja, você nunca chega lá sozinho. E graças a Deus eu tenho essas pessoas maravilhosas ao meu lado, sempre me ajudando, acreditando em mim. E eu faço só o mínimo que é jogar e estudar. Patrícia Medrado, que iniciou toda essa linda história do Rafael que você acabou de ouvir. Primeiro, Patrícia, o tênis, o esporte em geral, mas o tênis permite essa ação, né? Obviamente foi um projeto social bem feito lá atrás, você começou lá no comecinho dele ali, ele conhecendo o tênis através desse projeto social que você tinha e desenvolveu tudo isso, né? Que exemplo extraordinário e esse papel do tênis. Foi uma oportunidade muito boa, né? Foi uma época de ouro em 2007, né? A gente abriu o tênis em 24 espaços da cidade de São Paulo, né? Em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. E onde tinha um espaço, um pátio, não precisava realmente, como ele comentou, não tinha quadro oficial mesmo. Mas a gente colocava uma rede ali, improvisava e começava a dar os primeiros passos no tênis, né? E nós tivemos a sorte de ter um professor também maravilhoso, que foi o tutor do Rafael, que é o Júnior Lima, um professor muito bacana, que está até hoje com a gente e que ama o tênis. Então, eu acho que esse amor também que ele passou para toda a garotada e passa ainda hoje, foi muito importante para esse desenvolvimento, né? Então, o Rafael foi super acolhido e assim como outros garotos também que faziam esse mesmo percurso que ele fez, obviamente que ele teve esse diferencial, porque ele foi até o final, isso depende muito de cada um, né? Ele aproveitou realmente a oportunidade e o bacana é ver que quem aproveita consegue, né? Acho que o Rafael é o exemplo típico do trabalho, de um bom trabalho, de um projeto social. Ele é um case perfeito, porque é justamente essa questão da transformação social pelo esporte, né? É a questão de dar a oportunidade. Exatamente, dar a oportunidade e de que essa oportunidade seja aproveitada, né? Então, ela foi dada, ele aproveitou e ele está colhendo os frutos e vai colher ainda muitos mais frutos disso, né? E, obviamente, que grande parte desse esforço vem dele mesmo, né? Precisa que essas duas coisas estejam juntas, a oportunidade e a pessoa que segura ela, né? Sabe por que isso é muito bonito, Patrícia? Porque eu sempre digo, em relação aos projetos que nós temos no Brasil, são vários, todos muito bem intencionados, mas falta justamente a escada, né? Falta você subir os degraus. Não adianta você iniciar um projeto que você não tem um degrau seguinte. Exatamente. E, principalmente, aqui em São Paulo, né? É uma cidade muito grande, ela é muito dispersa. Então, você fazer um projeto ali numa determinada região e ele não está interligado com nada mais, é complicado. Realmente, você oferece ali alguma coisa, é uma oportunidade, mas para ele ser aproveitado ao máximo, essa linha aí, essa cadeia que foi criada foi fantástica, né? Porque a gente teve a sorte também, na ocasião, de criar esse centro de treinamento público, né? Então, todas as atividades gratuitas, tinha passeios também. Então, eu fico muito feliz. Eu fico sempre emocionada quando eu vejo o Rafael, acompanho ele hoje em dia pelo Face, né? Com todas as notícias que ele posta lá de fora e acho muito bacana isso mesmo e que ele sirva de exemplo para essa garotada aí, né? E ver que o tênis pode ser praticado por qualquer camada social, pode ser praticado em qualquer região e em qualquer circunstância, né? Você não precisa daquela quadra maravilhosa, não precisa do melhor equipamento e o que você precisa mesmo é ter vontade, garra e determinação. Então, algum projeto em andamento, o Instituto tem algum projeto em andamento na cidade de São Paulo ou por aqui na região? Sim, a gente tem vários projetos, né? A gente tem um projeto fortíssimo, a gente atua fortemente na área de capacitação de professores de educação física das escolas para que no futuro o que aconteceu com ele, ele não precisa que um professor chegue lá, né? A própria escola também ofereça essa iniciação, né? Eu acho isso muito importante. A gente tem projetos de núcleos de tênis mesmo com aulas sistematizadas, como é o caso do projeto que a gente tem em Campos do Jordão já há seis anos. Nós temos um agora no Campo Limpo, no Céu Campo Limpo e, enfim, e em várias outras, em 18 unidades que a gente tem ainda da cidade, numa volta desse, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte. Então, a gente tem no Parque dos Trabalhadores, que é esse local que tem, tem alguns com quadros de tênis, outros com quadros improvisados, mas o que importa é que onde não tem, a gente vai lá, pinta, faz uma mini quadra, faz uma quadra reduzida, mas também dentro da metodologia, hoje em dia, do ensino, né? Você nem precisa, para a iniciação, uma quadra oficial. Você começa com espaços mais reduzidos e aí vai aumentando. Então, tendo essa oportunidade, a questão é, o grande trabalho é a democratização do acesso ao esporte, né? Então, essa é a nossa linha, né? Vamos democratizar esse acesso. Para parar com essa coisa do esporte elite, tênis é esporte elitizado. Eu não aguento, quando eu escuto isso, eu fico nervosa, porque eu acho que se a gente se unir em pró do esporte, acho que hoje em dia já tem muito mais do que antigamente, né? Mas a gente pode provar isso e derrubar esse tabu, né? A gente não precisa ter a aquete mais cara, não precisa jogar no clube ou numa academia. Você pode jogar também em praças e espaços adaptados. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.